Ué, eu sou o Baby Maso, eu sou o Atacard from Brazil, e no vídeo de hoje a gente vai abordar a tão questionada pergunta que vocês perguntam tanto assim nos vídeos anteriores, que é, Maso, no fim do dia, qual que é a build certa pra aplicar o show? É Thunder com Thunderbolt, ou é Volt Teco com Electro Ball? Muita gente vem percebendo que eu fico alternando entre as builds, tem um vídeo que vem com Thunder com Thunderbolt, tem vídeo que vem com Electro Ball e Volt Teco, e teve uma época em específico que eu tava spamando muito, muito, muito Volt Teco, e tipo, tava até parecendo que era a build mais padrão pra ele, né? Tipo, pra quem acompanhava mais os vídeos do canal, eu acompanhava principalmente os vídeos de campeonato, né? Que tipo, aí ia bastante Pikachu mesmo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre individualmente qual é a força de cada uma, e quando você seleciona uma, e quando você seleciona a outra. Primeiramente as forças de cada build, é pra Pikachu, que é um... Cara, ele é meio que tudo, ele é um lane bunny, então ele é um Pokémon que vai conseguir ter bastante vantagem durante a lane phase, porque ele vai conseguir dar um tipo de farm com Thunder Shock, etc. Além da Eletroweb, conseguir dar um certo controle pra ele, que ele consegue ficar agressando os inimigos com facilidade, ele tem muito alcance pra bater contra o ataque, etc. Thunder é a habilidade que mais realmente combina com ele, tá? Thunder vai fazer com que você tenha um alcance muito grande, com um dano em área muito extenso, e ele te ajuda a farmar abelhas com facilidade, te ajuda a tentar garantir a Aldino com facilidade, ele principalmente garante que o seu Defender vai conseguir pegar os farms com mais tranquilidade, ou mesmo só o negócio vai conseguir pegar. O que você faz? Você usa o Thunder no Aldino, e aí o Aldino vai perdendo vida, e quando ele estiver na vida o suficiente, o seu Defender vai lá e pega. Se o seu Defender errar por um pouquinho, o seu Thunder acaba garantindo ele, e qualquer Defender inimigo que tente pegar o Aldino vai sofrer com o dano do Thunder enquanto ele tá tentando pegar. Então essa é a força principal do Thunder, e obviamente Thunderbolt é uma habilidade que permite você pescar adversário, que a gente fala. Então pescar adversário nada mais nada menos que o cara tá meio longe de você, você usa o Thunderbolt, você pega ele no Estanharia, você tem a possibilidade de fazer isso com várias pessoas ao mesmo tempo com o Thunderbolt, e isso é uma vantagem muito grande. E aí logo depois você usa o Thunder, e com isso você consegue dar ali bursts de dano, tipo metade da vida do adversário, logo antes da fight começar. Então são vendagens que você pode pegar muito boas usando o Thunderbolt e Thunder, e por isso essa build é realmente a mais recomendada, tá? Se você quer tipo, mais ou menos qual que é a build que eu mais deveria usar, e a build normalmente mais forte é essa, é a que vai te possibilitar dar maior quantidade de dano, e principalmente pra você que é de cara de solo, que gosta de jogar de Pikachu, vai ser a build que vai te proporcionar virar lutas um pouco mais fácil. Então, talvez seja um pouco recomendado você ir por essa build por esses motivos. Agora, Masu, por que Electroball e Volt Tackle pode ser cogitado, e por que você usou tanto, inclusive eu usei bastante no Mundial essa build? Volt Tackle é uma habilidade que controla muito bem alvos com pouca vida que tem que entrar no time de vocês, que, quem que faz isso mais principalmente? O nosso querido Lucario. Lucario é um Pokémon que se beneficia muito do time adversário ter pouco tipo de controle de grupo, ou ter um controle de grupo que é difícil de encaixar, como, por exemplo, um Thunderbolt, que ele pode simplesmente dar um dash e sair de baixo do Thunderbolt. E como ele fica dando muito dash durante a fight, é difícil você saber exatamente quando que você quer usar o Thunderbolt, onde você usa o Thunderbolt, pra você conseguir garantir que você acabe acertando o Lucario. Então, por isso a gente vai dar prioridade pra Volt Tackle, porque a gente vai conseguir prender ele no mesmo lugar, ele tem pouquíssima resistência, tem pouquíssima vida, então é muito fácil quando você usar o Volt Tackle nele, num ambiente mais coordenado, que o seu time consiga matar ele com mais facilidade. Isso também facilita muito o 1v1 de Pikachu contra qualquer Pokémon. Como você tem a possibilidade de usar o seu Ultimate várias vezes de Pikachu, porque você tem, ele volta, é o Ultimate que volta mais rápido do jogo, empatado com o Talonflame, você usar Ultimate, depois Volt Tackle, depois Electro Ball, permite que você consiga assolar praticamente qualquer Pokémon, desde Dragonite até Lucario, até Abisol, qualquer coisa, se você tiver o seu Ultimate, você vai conseguir ganhar o 1v1, independente do seu adversário ter também Ultimate ou não. Uma coisa que vocês me iam fazer muito também, era quando eu tinha, por exemplo, um Cinderace, um adversário, e eu ficava invadindo o Jungle dele, e ficava usando o meu Ultimate pra ficar, o que a gente fala, terroristando a Jungle dele, e tipo, garantindo mais farm pra mim, tirando o farm dele, tirando o Blue, tirando o Red, usando isso. E aí, essa é uma vantagem grande dessa build de Volt Tackle e Electro Ball. Você não usa Volt Tackle e Thunder, porque não faz muito sentido, tá ligado? Você usar primeiro o Thunder pra depois usar Volt Tackle, já tira um pouco do seu elemento surpresa, tá ligado? E aí, com o Electro Ball, você vai tirar um pouco mais de vantagem da situação. E aí, por isso, não faz sentido. É a mesma coisa, ao contrário, se você vai usar o Electro Ball, não faz sentido você usar Thunderbolt, porque o Electro Ball é meio que uma build de 1v1, ou de garantir farm, e aí, por isso, não faz sentido você querer dar um dano em área pra depois dar o Electro Ball. Se você quer usar o Thunderbolt pra usar um dano em área, faz muito mais sentido você usar o Thunder. O Electro Ball também tem a grande vantagem de você conseguir garantir mais farm. Então, se você usar o Electro Ball no Aldino, por exemplo, você vai ter muito mais chance de pegar esse Aldino, do que se você usar o Thunder e o Thunderbolt. Então, o Electro Ball te dá essa vantagem, que é o motivo pelo qual eu acho que o Electro Ball talvez seja melhor em solo kill, porque você vai conseguir garantir Zapdos e Draginal usando o Electro Ball. Thunder e o Thunderbolt é realmente uma pegada um pouco mais competitiva pra você garantir que vai todo mundo lutar, e aí você consegue dar o máximo possível de dano, você ajuda o seu time no dano, e depois você faz o Zapdos sem predicar a necessidade, e você tem uma habilidade que cause o último dano, que a gente chama de Smite. Outra coisa, o jeito de você garantir farm de Thunder e Thunderbolt, é que a gente tá aqui falando sobre o Pikachu, é que você usa primeiro o Thunder e depois o seu Thunderbolt pra finalizar. Como a gente sempre comenta, você usa a habilidade que dá o máximo de dano possível pra poder finalizar o objetivo, e com isso você acaba fazendo, tipo, você usa o primeiro Thunder, então você vai dando um dano contínuo, com o Thunderbolt você dá um dano por cima desse dano contínuo, e ainda tem tempo de você colocar um auto-ataque no meio. Então você dá um stack de Thunder, mais o Thunderbolt, mais um auto-ataque, e isso tudo aglomera pra um grande finalizador, que de novo, a gente chama de Smite. E essa é a grande vantagem de você usar essas habilidades nessa ordem como o Pikachu. Então, respondendo a pergunta um pouco mais diretamente, quando, mas o que eu jogo de Thunder, e quando o que eu jogo de Electroball? Você vai jogar de Electroball e Volt Tackle quando tiver um oponente que chega muito rápido em você, e que tem poucas existências. Exemplos disso são Lucario, Absol, e qualquer outro Pokémon que te dê um pouco de jogada de backline, que seja um pouco mais difícil de pensar, por exemplo, e que tenha muita mobilidade. Mas esses são os dois que vem à mente mais, porque são realmente os que têm mais mobilidade, e os que são mais chatinhos de lidar. Até mesmo o Gengar, por exemplo, você poderia se dar bem usando o Volt Tackle nele, porque você conseguiria cortar algum Hex dele, por exemplo, usando o seu Volt Tackle. Já que ele não fica inavejável quando ele está usando o Hex, ou quando ele está usando o próprio Dream Theater. E aí, Thunder e Thunderbolt em qualquer outra situação, porque aí você consegue controlar áreas, e controlar a área com o Pikachu, é realmente o foco que você quer com ele, não é essa parte do 1v1, e de ficar tentando o seu lado adversário, etc. Só que quando você estiver jogando de Volt Tackle e Electro Bowl, você quer procurar alvos únicos em fight, você quer procurar alvos de prioridade. Você não quer, por exemplo, ter que usar o seu Volt Tackle no Snornax, ou numa Wiggly Tuff, numa luta, ou numa própria Eldegoss, porque aí você tira muito do potencial de você controlar um adversário único, e o seu time conseguir finalizar ele com facilidade. Se fosse fazer alguma coisa assim, em contrapartida, Thunder e Thunderbolt, você controla uma área, e o seu time inteiro consegue causar bastante impacto naquela área. E causando esse impacto nessa área, vocês conseguem limpar a fight com muita mais facilidade, por causa do excesso de dano que essa build dá. Eu espero que esse vídeo esclareça muitas das dúvidas que vocês têm em relação ao Pikachu, tanto de Thunderbolt quanto de Volt Tackle. Do qual dúvida que vocês têm, vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar lendo, e talvez eu traga um vídeo no futuro, sobre como talvez uma funciona melhor a outra, algum comentário que eu tenha esquecido, talvez. Eu vou estar lendo aqui. E aí também vocês podem dar dicas aí que vocês têm, e me falem qual que vocês preferem, qual que vocês mais usam tanto a solo kill quanto em time, entre Thunderbolt e Volt Tackle. Antigamente, por um período grande, foi só Thunder, Thunderbolt, 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 e aí depois ficou um período grande, Volt Tackle, Electroball, Volt Tackle, Electroball, Volt Tackle, Electroball, e agora está começando a meio que dividir, mas ainda está parecendo que a prioridade é Volt Tackle e Electroball, tá? A gente até vê uns Thunderbolt e Electroball perdido por aí, mas assim, é em quantidade reduzida, e eu realmente não é o que eu recomendo para você quando você está tentando subir elo, subir ponto na ranqueada. E também, a gente tinha esquecido, amanhã, sábado, volta a próxima etapa do Mundial, a segunda etapa do Mundial, onde a gente vai estar jogando lá. Eu pretendo abrir live amanhã meio-dia, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque a gente está discutindo ainda em time se realmente talvez a gente não possa se colocar num déficit por abrir live pré-mundial, mas é capaz que tenha, então se tiver, twitch.tv.brbmasa amanhã meio-dia vai estar lá online, e aí é assim que a gente não puder mais streamar, que é a partir da semifinal da chave dos vencedores, eu mando vocês direto para a transmissão oficial para vocês acompanharem por lá. Então acompanhem lá, quero ver bastante gente expulmando a torcida da Fundo Brasil no chat da Twitch, e vai ter aqui no YouTube também a transmissão, é só vocês pesquisarem Mundial Pokémon Unite, eu posso deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, e tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo. Fui!